Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR Como professores e estudantes da educação básica podem participar da SBPC? Meu nome é Mayara Carneiro, sou professora da Universidade Federal do Paraná, coordenadora de extensão e da SBPC Jovem. A SBPC Jovem é uma das atividades da reunião anual, voltada aos estudantes do ensino básico, com o objetivo de promover o contato de crianças e jovens com o conhecimento científico e com pesquisadores, para despertar o interesse pela ciência, tecnologia e inovação. Serão realizadas diversas atividades, como ciência móvel, circo da ciência, apresentações de trabalhos e muitas atividades interativas. Convidamos todas as escolas para participarem da SBPC Jovem. As inscrições estarão disponíveis por meio do formulário eletrônico na página do evento, a partir do dia 3 de abril. Outra forma de participação, os professores poderão escrever os trabalhos escolares de ciência de seus estudantes até o dia 10 de abril, pelo edital de Feiras de Ciência. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina. O que é a 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 Obrigado.